O Tom tem tanto o que fazer! Salvar o Natal é um dever! Mas lembra-te Tom, isto não é uma brincadeira! Elas não querem que faças asneira! Anda! Tem um novo plano! Tu vais ser o Pai Natal esta noite! A magia do Natal depende de ti! Perfeito! Agora agarra-nos brinquedos e vai para a Chaminé! Não, não, não! A Chaminé, Tom! Se houver uma Chaminé, desces por ela! É tradição! Muito bem, Tom! Habituas-te, acredita! Agora as meias! Jerry, ajuda-o! O quê? Foram elas que pediram carvão! Querem ver as cartas? Um saco! Depressa! Há mais lá dentro! Jerry, vê a lista! Para o Jerry! Bem comportados! Jerry, John e Johan! Mal comportados! Tom, Tim e Tara! Ajuda-o, Tom! Para Tom! E a prenda do Jerry, o Tom procurou! Mas depressa percebeu que nada sobrou! Depois do gato malvado trocar o nome da prenda dele... O espírito de Natal ganhou vida... Com ele! Ho-ho! Uou! Conseguiram, Tom e Jerry! Despertar o verdadeiro espírito de Natal! Muito bem! Com ele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL